Numa baía de todos os santos, aos sons de atabaques e oratórios dançados, os orixás partem das costas da África e vêm atender aos apelos dos homens num culto de grande integração, o candomblé. Venha conhecer o Nordeste, um belo recanto do Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti